Se segura que a piada é ruim. E de Pokémon? Cabrito, cabra e bode. Se isso não é Pokémon, eu não sei o que é mais. Se segura que a piada é ruim. E de alimento? Qual é o alimento? Que é uma ave e fica observando as ovelhas. Avelã. Se segura que a piada é ruim. E de comida? Qual é a comida que tira para o Wimper? E sempre perde. Parmediana. Se segura que a piada é ruim. E de masoquista? Qual é a profissão? Que é masoquista. O Contador. E a manchete é... Blogueira Fitness diz... Eles vão ter que nos engolir. É o que acho que vai acontecer quando a Terra for invadida pelos aliens mesmo. Se segura que a piada é ruim. E de música? Qual é o estilo musical que canta para Deus? Pagode. Se segura que a piada é ruim. E de super-herói? Qual é o super-herói que é gostoso? Torresmo. Se segura que a piada é ruim. E de língua portuguesa? O que acontece se você decompor uma palavra? Ela vira uma esqueletra. Matthew Broderick, John Cusack e John Cryer são o mesmo cara. Assim como Matt Damon, Ben Affleck e Mark Wahlberg. Também são o mesmo cara. Dá pra entender por que o nome do anime é Naruto. Ele ficou o anime inteiro dizendo que queria ser Hokage e ele conseguiu. Spoiler aí pra vocês. Agora já o Sasuke falou que restabeleceu o clã. Eu achei que ele ia fazer uns 50 filhos, sei lá. E não. Se segura que a piada é ruim. E de kart? Porque não existe nenhum kart que é grande. Porque senão ele se torna um kartão. Aqui vai mais uma das minhas teorias malucas. Existem três tipos de alienígenas. O que pega as vacas, faz churrasco. O que pega o mato, são veganos. E os que pegam as cabras, são vampiros. Vampiros.